Sejam bem-vindos meus amigos do canal Nós em Pós Aqui é Leandro Tambeli, diretamente do Gramadão do Natal Águas e Ludo Obrigado minha mãe Obrigado a cada seguidor do canal e obrigado a todo mundo Mais um ano, né? A senhora é demais mãe, eu te amo 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 A senhora é demais? 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 O lugar em que vivemos não é lindo? Eu adoro essa festa! E agora, chegou a época mais difícil do ano! E esse é o momento que a gente tem até mais ainda! São tantos lugares lindos, casalheira na Seira de Encantados... Ai, que meu amor! E sim, caralho de todas as pelotinhas de arco-fombra! Ah, que você já tem esse lindo lugar aqui! Ai, eu amo passear por aí! Tudo, 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 tudo! É sim, essa é a minha carga! Você sabe o que é que não fala nada? Você não gosta de um nosso lugar? Sei lá, o teu amor de um arco não faz a mínima diferença! É muito chato! Natal Águas e Luzes, Gramadão 2023! Aqui é a Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz! Está tendo um espetáculo de Natal! Sejam todos bem-vindos! Estou muito emocionado! No mês de dezembro foi quando eu consegui salvar minha mãe! Esse mês é um mês muito importante em nossas vidas! Porque foi nesse período que ela teve o seu segundo AVC hemorrágico, seu aneurisma cerebral e seu tumor cerebral! Passamos Natal e Ano Novo no Hospital Geral de Fortaleza em 2015! Após um AVC que ela já tinha tido um AVC hemorrágico em 2014, né? Mas ela teve mais dois isquêmicos! Então foi no isquêmico com a aneurisma que foi mais sério! E eu só tenho a dizer assim, gente, cuide da mãe de vocês, né? Valorize, respeite seus pais, cuide, zele quanto vocês têm os pais de vocês, porque não é fácil não! É o que eu tenho a dizer a vocês, né? É um moço muito grande, né? Mais um ano de vida de minha mãe, né? Tratamento ecológico, uma luta grande! Viver nessa fronteira que não é fácil! Os estudantes de medicina só vão entender tudo que a gente fala no canal quando eles acompanhar! Tem um amigo, né? Um parceiro de um canal no YouTube que comentou sobre o nosso canal, o Irmão Paraguaio! Saluto a eles e a todos os irmãos paraguaio que eu tanto admiro e tanto respeito! Abraço, meu povo do Paraguai querido, né? A todos os irmãos paraguaio, muito obrigado! E gratidão sempre! Por tudo, por tudo, por tudo, por tudo! Porque não é fácil! E desejo a todos, né? Um feliz... Um feliz 2023, né? E vamos que vamos, né? Porque... Medicina UCP 2023, obrigado a todos os seguidores! Obrigado a todas as famílias que seguem o canal! Obrigado a todos os amigos, né? Que nos acompanham no canal Nós em Foz! E só tenho a dizer, né? Muito obrigado! Aqui é o Natal! Águas e luzes no Gramadão! Estou muito emocionado porque minha mãe é o bem mais precioso que eu tenho E eu sei das dificuldades que passamos, mas estamos aqui E se hoje eu estou um pouco mais feliz É na vitória de cada dia da senhora, minha mãe Do seu tratamento, que não é fácil Mas juntos, né? A família se resume só a minha senhora Infelizmente a gente não tem mais familiares Mas o importante, mãe É que temos Deus no nosso coração Em primeiro lugar E temos agora nossos seguidores, né? Que nos acompanham E que de alguma forma mandam energias positivas pra gente Muito obrigado a cada um de vocês Vocês não imaginam a importância de cada um de vocês Inclusive os haters que entram e saem toda hora do nosso canal Mas são todos bem-vindos Eu também respeito muito os haters Eu entendo que aceitar a opinião do próximo É difícil pra aquelas pessoas que não tem nem opinião própria às vezes Mas eles têm que entender que vivemos em sociedade E pra se viver em sociedade com decência A gente tem que ter no mínimo a dignidade de respeitar a opinião do próximo Então, obrigado a todos Obrigado a cada um dos meus seguidores queridos que eu tanto amo Desejo a todos um feliz 2023 E sejam bem-vindos A Voz de Iguaçu e a Cidade do Oeste Feliz 2023 Cidade do Oeste e a todo o povo paraguaio E todo o Paraguai Felicidades E obrigado por tudo Muito obrigado Onde está ficando Onde está ficando Tchau, tchau. 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 Obrigado a todos, um feliz Natal, um feliz ano novo a todos os seguidores do canal.